E dentro do seu cargo, pra galera que não entende, o que que faz hoje um AGTEL, assim, no papel mesmo, porque eu sei que na prática acaba tendo uma liberdade maior, né, mas... Mas como eu, né, a carreira já passou por tantos nomes, operador de telecomunicações, telefonista, já passou por vários. Telefonista? É, porque teve fases, assim, da... a pessoa chamava, porque o telefone era a maior tecnologia que existia. É, é verdade. Quem que tinha um telefone em 90? Você tinha, cara? Eu não, eu ouvia lendas de que alguns amigos me falaram, o cara tem um telefone em casa, velho, caralho. E quem tinha no carro, né? No carro, você tinha que passar o telefone do seu vizinho na locadora, pra alugar fita, tá ligado? É, é verdade. Porque ninguém tinha telefone, era um... o telefone, ele era um patrimônio como você tem hoje uma casa, sei lá. Era um negócio caro, era um ativo fodido, é. Você vendia a linha, cara. Então, não tinha isso. Então, a polícia, ela tinha lá o seu ambiente de telecomunicações e o cara, ele... Às vezes, as pessoas não tinham afinidade de mexer com aquilo, mas falava-se desse jeito, mas ela tinha... São outros equipamentos que tem lá, né? Porque as viaturas e a comunicação policial, ela é feita por meio de radiofrequência, né? Não é telefonia ou linhas convencionais. Uma radiofrequência dedicada da polícia, né? Então, antigamente, o cara precisava ser um técnico pra operar esses equipamentos. Porque antes, isso na década de 80, 90... Até pra datilografar, você tem que fazer curso, né, cara? Hoje que a gente tem que ser mil e um utilidades, né? Você tem que saber tudo. Você tem que ser técnico de TI, jurista, contador. Você tem que ser tudo hoje, senão você tá ferrado. Porque o negócio anda muito rápido. Mas antes, a polícia, ela tinha essa característica porque precisava, acredito. Só que aí, ficou essa... Ficou, o tempo foi passando e não houve essas adequações, né? Então, hoje, os agentes de tele, se a gente fosse falar em termos da lei, teria que ficar nas cabines de telecomunicação. E tem lá porque as viaturas tem, mas o pessoal, tudo se comunica por atos. Então, você deixar um funcionário parado dentro de uma cabine de telecomunicação, um policial altamente preparado, que tem treinamento de armamento e tiro, defesa pessoal, primeiro socorros, o cara que tem treinamento jurídico, investigação, prática cartorária, manja de um monte de coisa. Não, pera aí, ele tem que ficar ali na cabine. Aí, às vezes, por exemplo, vai ter um chamado no dia que uma viatura abordou uns malucos lá, e aí vai, ó, puxa a capivara aí. Aí vai lá e puxa. Cara, isso é um disserviço, velho. Tá desperdiçando, cara. Tá desperdiçando. Então, essa própria movimentação que a carreira, que membros da carreira estão fazendo, sindicato aí, que a gente tá vendo se se mexe pra ajudar um pouco nessa mudança, e até pra melhorar o serviço público pra sociedade. E você é um exemplo, né? Porque você vai muito pra rua, muito pra operação. Já viu você em capa de jornal? Tem uns agentes de tele mais antigos que compram essa briga, né? E é que nem eu te falei, mestre. Eu não entrei nessa pra ser o cara que chuta a porta, né? Eu achei que eu ia ser o cara que aprendia computadores, né? Mas aí eu vi que tinha uns caras tão zé mané que eu falei, tá bom, eu chuto essa porra pra você também e eu pego o computador, tá ligado? Vou quebrar essa pra você. E como foi a primeira vez? Você chegou lá e você viu que não ia ficar só dentro de uma delegacia. Você foi pra rua. Como é que foi a sua primeira operação que você conseguiu participar? Foi um arrago de adrenalina? Ah, foi um tesão do caralho, né? Tem nem assim... Que nem eu te falei, lá na MTU eu tive mais adrenalina, assim. Eu fiquei assustado com aquelas coisas que eu vi lá. Na polícia eu já tava com aquele tesão de ser polícia, né? Porque era um negócio que eu queria mesmo. Eu queria sair de viatura. Eu queria fazer isso aí. Então, na hora que isso começou a acontecer, que eu comecei a fazer algumas operações, alguns trabalhos externos, fiquei super realizado. Eu falei, pô, foi pra isso aqui que eu entrei. E eu tenho, assim, as penas de colegas que às vezes entram querendo fazer isso e nunca fazem. Por quê? Por causa desse sistema, né? Que às vezes o cara fica ali, ah, numa função muito engedrado ali, muito engessado. Vai se passando os anos e às vezes o cara também não se mobiliza pra sair. Aí ele fica às vezes numa função ali e acaba não conhecendo a polícia. Ele não conhece a instituição que ele trabalha. Então, mas depende mais dele ou ele pode ser barrado por alguém de cima? Depende. É, então são vários fatores, né? Ele pode tentar fazer, se ele não tá contente onde ele tá trabalhando, ele pode se mobilizar. De repente procurar saber se algum colega... Hoje tem rede social, é fácil. Você conversa com outros colegas de outros lugares. Se o cara, ó, se eu tô trabalhando aqui, você não gostaria de vir pra cá? Eu gostaria de ir pra aí. Aí tem essas coisas, isso daí dá pra fazer. Às vezes o cara tem algum conhecido que pode agilizar isso, fala o delegado, fala, não, eu tô precisando daquele funcionário ali porque ele tem alguma qualificação que me... É. Se o cara correr atrás, ele consegue. Então, tem uma certa flexibilidade. Por exemplo, pros investigadores e escrivões, os escrivões são mais flexíveis, são carreiras que são mais genéricas na polícia. Agora, outras carreiras, como o papiloscopista, o agente de telecomunicações policial, é muito específico. Os caras amarraram muito a gente nessa coisa da inteligência. Então, tipo, a gente tá sempre trabalhando nesse setor de inteligência, onde quer que seja. Então, por isso que a gente tá querendo até trocar o nome. Então, põe pra gente de inteligência, hein? Mas o escrivão, então, achar que ele vai entrar lá e ficar dentro da delegacia... Não, o escrivão fica, mesmo. Ele é o brasileiro delegado. É, o escrivão é tipo, tem um monte de cara que tem... Isso aí que você falou é legal. Porque tem um monte de cara que ele quer... É o caminho fácil, né? Ah, eu não vou prestar pra investigador que é mais concorrido. Eu vou prestar pra escrivão e eu vou fazer o que investiga... Não, esquece. Sentou pra escrivão, é o braço, assim, que a polícia precisa mais de trabalho. É o que mais trabalha, né? É o que mais trabalha, que é o cara que vai tocar os cartórios, né, cara? E é a função mais chata, assim, mas... É, tem cara que gosta, eu acho que tem pessoas que gostam. A gente tem, assim, muitas mulheres preferem ser escrivão, né? Uma ou outra maluca vai pro investigador. Tem umas que gostam dessa parada, né? Tem umas que se dão bem na carreira, mas... No começo, é uma bucha, né? Porque eu, como advogado, fiquei muito em delegacia e, às vezes, ia trocar plantante, percebia, a gente conhecia um escrivão ou outro ali. Aquela fila gigante, depois chegava dois, três, quatro flagrantes, tinha que ficar lá. Tinha que ficar lá pra registrar o flagrante, demorava. E... É, eles ficam estressados, porque a carga de trabalho é absurda. É absurda e esse sistema, por exemplo, de só o escrivão poder fazer essas coisas, também é um outro problema, porque, às vezes, pode ter um outro polícia lá que tá coçando e o escrivão que tem que fazer tudo, o cara não vai falar, não, não é a minha função, né? Então, essas coisas ingestam, né, um pouco. E... 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 Obrigado.